E mais uma vez a Capcom está aprontando alguma coisa que a gente nem sabe o que é Eles estão deixando a gente sonhar Mas como sempre, sempre vai ter boatos e boatos e boatos do que pode ser Bom, a Capcom lançou esse site com contador aí do nada Sem mais nenhuma notícia além dessa data específica aqui Que vai atualizando como vai passando as horas e dos dias E o que será que está para ser lançado dentro desse site daqui 6 dias e 12 horas? Muita gente está querendo um remake de No Crisis Mas muita gente também está especulando aí um possível, de repente, remake do Resident Evil 4 Hum, o que você espera que a Capcom anuncie a partir daqui 6 dias e 12 horas? Será que é um Monster Hunter novo? Será que é um Resident Evil novo? Será que é um remake tão pedido de No Crisis? Diz para o vídeo aqui nos comentários o que você acha que a Capcom vai anunciar daqui 6 dias e 12 horas Ou até menos, dependendo do dia que você acessar O site é esse aqui que está aparecendo aqui em cima para você na barra de navegação Se você ficar curioso, basta acessar lá e tentar criar suas teorias da conspiração aí Será que eles deixaram alguma coisa oculta a gente aqui dentro do site? Vamos dar uma inspecionada aqui de elementos para a gente ver se tem alguma coisa no código Mas a Capcom é uma esperta, é malandra e com certeza não vai deixar nada Então, pelo código fonte deles, não tem nada além de um contador da Capcom E o código, literalmente, do contador Então, a Capcom é bem ligeira e com certeza não ia deixar da sopa do que ela está anunciado Lembrando que esse contador termina dia 21 na parte da madrugada aqui comparado ao nosso horário de Brasília Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui Se você curtiu o vídeo aí, se criou expectativas também Deixa aí embaixo nos comentários Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se for novo por aqui E ativa o sino para receber notificações de tudo que a gente vem trazendo no canal Inclusive, a gente também posta um vídeo depois do que for revelado Valeu, falou e até mais